Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. E. SIC Construção. Construindo ideias. A automedicação é uma prática muito comum em Mato Grosso. Geralmente, a palavra de amigos e parentes na indicação de remédios vale tanto quanto a palavra de um médico, mas o risco é grande e certamente não vale a pena. Esta reage como brasileiro típico. Tomar remédio, sei lá, por conta própria, não sei. Aqui alguém com receitas na ponta da língua. Ah, escolheu um analgésico que não me faça mal o estômago, igual o de perona, anador. Mas há exceções. Esta, por sinal, é a atitude correta. Por o meu médico de confiança. Não compra remédio direto? Não, não compro remédio direto, não compro remédio que eu posso vender na rua, não gosto. O apetite de brasileiros por remédio já se tornou folclore. Existe uma farmácia para cada 3 mil habitantes, o que é considerado um número bastante elevado para as necessidades da população brasileira. E essa aparente fartura de remédios incentiva a automedicação sob diversas circunstâncias. Indicação de amigo, de vizinho, já foi bom para alguém, enfim, pretextos não faltam para chegar ao balcão da farmácia. Nem sempre é a melhor solução. Há medicamentos que provocam graves efeitos colaterais, como este caso. Ela tomando o plazil, aí quando a minha filha viu, ela foi paralisando, paralisando, e minha filha gritou, gritou, e correram e aplicaram outra injeção nela. E aí ela melhorou. E o médico falou que se ela tomar qualquer remédio que venha conter alguma coisa do plazil, alguma substância do plazil, é fatal, ela disse. O médico falou para ela, para a minha filha. A automedicação é um problema. Quem se automedica pode ter problemas sérios com os remédios, pois são substâncias químicas, ou melhor, drogas, que devem ser empregadas da forma adequada. A medicação, como o próprio nome diz, é droga. Droga a gente tem que respeitar. Obviamente ninguém vai passar uma noite de dor de dente sem tomar uma providênciazinha. Todo mundo tem direito ao seu analgésico. Agora, o problema é que isso daí vai sendo extrapolado, passa-se para o uso habitual e às vezes até em doses não adequadas. Olha, certa mesmo está a dona Cleonice, que não deixa de consultar o médico antes de qualquer coisa.